Eu tive as chaves da vida E não abri As portas onde morava a felicidade Eu tive as chaves da vida e não vivi Que a minha vida foi toda uma saudade E tanta ilusão que tive e fui perdida E tanta esperança no amor fui destroçada Não sei porque me queixo desta vida Se não quero outra vida para nada Se foi para isto que eu nasci Se foi para isto que hoje sou Se foi só isto que mereci Não vou, não vou Podem passar bocas pedindo Olhos em fogo tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou, não vou Eu tive as chaves da vida e fui roubada Mataram dentro de mim toda a poesia Deixaram-me Só tristezas e mais nada Nas fontes dos meus olhos Nas fontes dos meus olhos Que não criam Se foi para isto que eu nasci Se foi para isto que hoje sou Se foi só isto que mereci Não vou, não vou Podem passar bocas pedindo Olhos em fogo tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou, não vou Podem passar bocas pedindo Olhos em fogo tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou, não vou Não vou, não vou